Nesse vídeo vamos falar sobre conta hackeada no Mercado Livre. Recentemente tivemos uma conta hackeada aqui na Academia do E-Commerce e eu vou te orientar nesse vídeo o que você pode fazer para que o seu prejuízo não seja tão grande assim. Bom, primeiro eles vão entender como que acontece esse processo de hackeamento. Não é a sua conta do Mercado Livre que é hackeada logo de cara, é o seu telefone que é clonado. Claro que não, eles roubam o seu telefone. De alguma forma eles conseguem contar dentro da TIM. Geralmente está acontecendo com telefones da TIM. Da Vivo, eu não sei de caso. Se você tivesse que souber de algum caso, ah, da Vivo também, coloca embaixo aqui. Eles vão lá e hackeiam o teu número. Isso é fato. Ou eles trocam a foto da entidade, vão lá e se passam por você. De alguma forma eles fazem e eles conseguem se adonar do seu número de telefone. E é a partir daí que começa o problema. Já conversei com várias outras pessoas que também foram hackeadas e elas relatam que teve uma solicitação de dinheiro pelo Mercado Pago um tempo atrás, 50 centavos. Ou o hacker vai comprar de você alguma coisa, vai querer enviar um dinheiro a mais para você. Aí ele pede seu e-mail para enviar pelo e-mail. Alguma coisa ele faz e ele consegue o quê? Ele sabe o teu telefone e ele sabe o teu e-mail. A partir daí que ele começa a te rastrear, você tem uma conta aí já gold, uma conta líder que ele sabe que dá para tirar um empréstimo. E a partir daí que ele começa os seus trabalhos. Logo, qualquer um pode ser hackeado. Então eu estou fazendo esse vídeo já para orientar aí os vendedores para não cair. Não tem como não cair no golpe. A gente está no alvo, digamos assim. Não tem como você... Já, já, comigo não vai acontecer. Pode acontecer com você também, ok? Bom, mas a partir do momento que ele clonou o seu celular, o que ele vai fazer? Ele vai no seu e-mail, ele tem seu e-mail e vai lá e pede para trocar a senha. Aonde que vai validar para trocar a senha? No teu celular. Ou seja, ele valida, ele troca a senha do teu e-mail. E a partir daí ele vai fazer o quê? Entrar na tua conta de Mercado Livre, que geralmente é o mesmo e-mail. E o que vai acontecer? O Mercado Livre libera para autenticar por e-mail. Ele vai autenticar por e-mail, ele vai entrar no seu e-mail, vai validar e vai entrar na sua conta do Mercado Livre. E aí começa o estrago. Esse é o primeiro estrago que ele vai fazer com você. Que é entrar na sua conta do Mercado Livre e tentar sacar o dinheiro. Aqui no nosso, ele pegou, ele podia adiantar dinheiro, adiantou o dinheiro, foi lá e pagou um boleto de 5 mil reais. E tinha a opção de tirar 30 mil de empréstimo. Foi lá e tirou os 30 mil de empréstimo. Logo que isso aconteceu, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa de errado. E a gente ligou automaticamente para o Mercado Pago. Primeira coisa, liga para o Mercado Pago. Liga para o Mercado Pago, fui hackeado. A partir dessa transação, não fui eu que fiz. Ok, o Mercado Pago vai bloquear a conta. No caso, vai suspender a conta e vai travar os valores. Ah, o boleto que foi pago, ele trava. O empréstimo que foi tirado, ele trava. Ou seja, primeira coisa, Mercado Pago. Faz o que tiver que ser feito para que a sua conta seja pausada, bloqueada. Senão ele ia fazer um estrago dentro da sua conta, ok? Segunda coisa a fazer. Ok, Mercado Pago ok. Vai até a sua operadora e pede para cancelar o seu número e troca de número. Ah, você vai usar o seu operador, eu não sei. Só que pede para trocar de número e recuperar os seus contatos que você tinha no número anterior. E o que você vai fazer? Vai mandar mensagem para todos os seus contatos. Mas para todos mesmo, para todas aquelas pessoas que são os seus contatos e para aquelas pessoas que você conversou no WhatsApp ultimamente. Por quê? Porque ele vai pedir dinheiro pelo WhatsApp. É que ele pediu para todos os conhecidos, inclusive ele pediu para mim. O Júlio trabalha comigo aqui. A conta era do Júlio, não era minha. Ele trabalha comigo aqui e o cara pediu dinheiro para mim. E eu fiquei, o Júlio nunca me pede dinheiro? Como assim? Fiquei eu, mas achei estranho. Eu fui investigar e eu vi que era hacker. Só que ele ficou pedindo dinheiro para um monte de gente. O Júlio dá suporte ao Tal Connect por algumas pessoas por WhatsApp. e também ficava pedindo dinheiro para essas pessoas, destratando as pessoas. Cara, vai além do querer sacar teu dinheiro. Ele mexe com o teu social, ele mexe com as pessoas que você conhece. Enfim, ele toca o foda-se na sua vida. Logo, você tem que entrar em contato. Primeira coisa, bloqueio o mercado pago, entrar em contato com as pessoas que você conhece, ou que você já conversou. E aí você vai diminuir o dano que ele vai fazer no seu negócio. Só que até hoje, já tem uma semana, o que acontece? O WhatsApp não cai, o número bloqueou. Só que o WhatsApp não cai. Já tem uma semana e ele continua pedindo dinheiro para as pessoas. Cara, é uma situação bem delicada, bem complicada. E que, infelizmente, qualquer um de nós pode acabar se deparando com essa situação. O que você pode fazer para se precaver? É você fazer algumas verificações em duas etapas. Exemplo, o seu WhatsApp, o meu. Eu entrei lá em configurações, privacidade, tem lá verificação em duas etapas. E aí você coloca um código PIN. Aí o teu WhatsApp vai ficar pedindo o código PIN. De vez em quando você vai entrar, pum, travou. Se você não souber o código PIN, você não entra no seu WhatsApp. Aí trava para aquele telefone. Logo, ele não vai conseguir fazer um estrago tão grande. Ah, no Mercado Livre tem um aplicativo, vou deixar o link aqui abaixo. E você instala um aplicativo do Google que você bloqueia de outras pessoas conseguirem colocar novas contas. Tem que ter atualização sua para colocar uma nova conta, para sacar dinheiro do Mercado Livre. Ok, isso também é uma coisa que você pode precaver. Mas não tem muitas outras coisas para você fazer. Cara, o seu número está ali. Você confia no seu número de telefone. De repente você não é mais o dono dele. Simplesmente clonam, tomam o seu número. Você vai ter que bloquear, cancelar, tentar recuperar ele. Enfim, é isso que você tem que fazer. Primeira coisa, Mercado Pago. Vai no banco, vê se ele não conseguiu fazer alguma coisa com o teu banco também. Ah, os e-mails, tem que tentar recuperar seu e-mail. E aí é complicado. A gente está numa guerra aqui para tentar recuperar o Hotmail. E não está conseguindo. Ele consegue ficar entrando no seu e-mail e no seu WhatsApp. É difícil de você contornar isso daí. E aí lá na Microsoft demora um monte de tempo para responder. Não responde, não tem um telefone, não tem um atendimento para te dar. Enfim, ontem a gente já virou uma reclamação no Reclama Aqui que não tem atendimento, mas que adianta. Enquanto isso, ele está conseguindo entrar no WhatsApp e no e-mail. Então você tem que se precaver. Tem que tomar ações para quê? O que eu falei para o Júlio? Cara, verifica o que você pode fazer para ele não te roubar dinheiro. Esse cara não vai querer ficar zoando com a tua cara de alguma forma. Ele quer te pegar dinheiro. Ah, banco. Você vai no banco, troca a senha, troca alguma coisa. Mercado pago. Outro, se você mandou senha para alguém, mude suas senhas. Muitas vezes você diz, ah, para o WhatsApp você acha que é seguro. Ah, não, meu WhatsApp é seguro. Deixa eu mandar a senha aqui. E aí você manda a senha e o cara consegue, de alguma coisa ele consegue entrar nos seus negócios aí. Então troque as senhas, que é o que você pode fazer. Não tem jeito. E cara, infelizmente é uma coisa que está acontecendo e a gente tem que tentar se precaver de algumas formas. Mas uma coisa importante é, coloca pin no seu WhatsApp, que isso vai diminuir o estrago que ele vai fazer. E também vamos torcer para que nosso amigo Mercado Livre também não facilite, né? Ah, dá para autenticar pelo e-mail. Cara, se der para autenticar pelo e-mail, você vai continuar acontecendo. Não deixa autenticar pelo e-mail. Pede a senha para entrar no Mercado Livre. Se autenticar pelo e-mail, o cara vai no e-mail e está ok. Lá, aqui eu tenho o e-mail. Acabou. Ele entra na sua conta de Mercado Livre. Bom, pessoal, eu trouxe esse assunto que está acontecendo com a gente aqui. Espero que de alguma forma possa te orientar, possa te ajudar caso você caia nesse golpe também. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para você receber vídeos como esse em primeira mão. Até o nosso próximo vídeo.